Hoje um tempo que vai pra minha terra Hoje em minhas famílias Minha terra boa e sabe demais Cabo verde na minha coração Hoje um tempo que vai pra minha terra Hoje eu cabo verde Busca na minha mente Minha terra boa e sabe demais Amém Minha terra boa e sabe demais Hoje um tempo que vai pra minha terra Hoje um tempo que vai pra minha terra Hoje um tempo que vai pra minha terra Soda-te na peça, e já voltou Música 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 Música